Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO DC Supervillains ou LEGO DC Supervilões, gente. E hoje vamos criar aí um personagem, né, que o meu amigo, meu parceiro aí, o GD Gameplay, que agora é o Gabriel, né, o Gabriel GD Gameplay, ele já criou no canal dele, eu vou criar aqui a minha versão, eu não vi como que ele criou, eu só vi a capa do vídeo dele, eu não vi lá do jeito que ele criou. Então, vamos criar o Homem-Aranha Traje Caseiro, que aqui no LEGO DC Supervillains dá pra fazer ele quase que 100% igual. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei o vídeo lá, que eu criei o Aladdin, né, então lá eu expliquei que eu estava e ainda estou doente, né, ainda estava e ainda estou doente, mas graças a Deus já tô bem melhor, né, até porque eu estou gravando o vídeo, então significa que eu já tô bem melhor. Eu estava, né, o canal ficou parado aí quase duas semanas, eu estava com tosse, com secreção e estava muito ruim, não dava pra gravar, não dava pra fazer muita coisa aqui do canal, não, não. Gente, então, desculpa aí o tempo que eu fiquei sem postar vídeo, mas vamos lá, voltamos aqui, né, ainda não 100%, mas, né, estamos voltando aos poucos. Vamos lá, é, bom, Raposa Verde nunca é desfeito e o Motoqueiro Fantasma também nunca é desfeito, porque são dois personagens, primeiro que a Raposa já é da história do jogo, né, que a gente zerou o LEGO DC Super Villains, e o Motoqueiro Fantasma foi, acho que o personagem mais visualizado da criação de personagem do LEGO DC Super Villains até o momento, e até porque ele ficou muito maneiro, então por isso que eu nunca desfaço o Motoqueiro Fantasma. Hoje vamos desfazer o Dr. Manhattan, que por algum motivo vocês também gostaram muito dele, vou desfazer o Dr. Manhattan, vamos lá. Pra começar, vamos trocar o nome, e eu vou tentar colocar aqui, ó, gente, da seguinte forma, H, deixa eu ver, dá pra colocar o ponto, então tá, H, Aranha, que vai significar Homem-Aranha, Caseiro, né, deixa eu ver se dá pra colocar tudo, Caseiro, não dá, tá vendo? Como é que eu vou colocar Homem-Aranha, Case-H, calma aí, Miranha, Caseiro, deu certo, Miranha Caseiro, gente, Miranha Caseiro deu certo, beleza. Então tá, vai ficar o Miranha Caseiro, que é o traje caseiro dele, né, do primeiro filme do Homem-Aranha, que é o De Volta ao Lar, né, agora vai ter o Homem-Aranha 2, acho que daqui a algumas semanas aí vai estar estreando o Longe de Casa, que eu vou estar assistindo no cinema, né, e bora lá. Ele é um herói, né, não tem filiações, muito bem. Aqui na personalidade dele, vida dele comum, né. Inclusive, se você é inscrito no meu segundo canal, eu também não postei, não tô postando vídeo da faz tempo, também porque eu fiquei doente, porque eu estava planejando como aquele canal iria continuar. A série do Homem-Aranha, do Playstation 4, que vocês me pediram bastante quando saiu o jogo pra gravar aqui no canal, vai estar saindo no segundo canal, The Raposa Videogame é o nome do canal, vai lá conhecer, se inscreve, vai estar saindo lá. A série do Homem-Aranha, do Playstation 4, que tem várias coisas legais, a gente vai estar gravando no segundo canal, né, incluindo outros jogos lá que eu não gravo aqui no Raposa Verde, tá. Então vamos lá, vida dele padrão, né, o Homem-Aranha tem a regeneração, mas aqui, esse aqui ele se torna invulnerável, então vamos deixar o padrão mesmo. Aqui o coração normal, voz, eu geralmente uso uma voz padrão, pra todo mundo, super velocidade não, e a mira aqui do Miranha, né, vamos colocar a mira aqui pro Miranha. Mira do Miranha, não tem nenhuma mira aqui pro Miranha, né, então vamos colocar a mira comum, né, a mira comum aqui, mira, tipo, genérica. E a animação, bom, a animação não precisa de animação pro Spider, né, no máximo a animação assim, ó, tipo, o descolado, né, o bacana, tá escrito ali, o bacana, o descolado, né. Vamos deixar sair o bacana. Beleza, vamos lá agora para o visual do Aranha, né, traje caseiro. Bom, muito simples de criar. Primeiramente, um rosto sem boca, preciso de um rosto sem boca. Qualquer rosto que tiver sem boca aqui, melhora para nós, né. Vamos colocar um rosto sem boca, pode ser do próprio jogo, pode ser já pré-moldado do próprio jogo, tanto faz. Só preciso que ele não tenha boca. E também não tenha essas covinhas na bochecha. Pelo que eu tô vendo, não vai ter nada semelhante a isso, então vou ter que pegar do próprio jogo. Se tiver alguma coisa nesse gênero, né. Sem boca, não pode ter boca. Pode ser, esse aqui, o olho dele vai ser coberto por outra, outra cor, gente. Então, tanto faz aí o olho dele, tá. Eu vou colocar esse aí só para a gente ter essa confirmação, ó. Não! Tanto faz, não. Perdão. Importa, sim. Porque só dá para colocar óculos, é porque eu ia colocar um óculos por cima. Só dá para colocar óculos se você selecionar um rosto daqui. Né, um rosto daqui. É... Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando me basear aqui por uma imagem. É bem simples, na verdade, o Seu Homem-Aranha. Mas eu não queria que ele tivesse boca. Essa é a grande questão, ó. Eu não queria que ele tivesse boca, entendeu? Os únicos que não tem boca são os que tem as covinhas aqui do rosto, ó. Por exemplo, esse aqui, né. Só que vai ficar esquisito. Quer ver, ó. Vamos lá colocar o óculos agora do Miranha. Seria um óculos mais ou menos assim, só que a cor dele teria que ser branca por dentro, né. Ahn... Deixa eu ver as opções de óculos para o Miranha. Esse aqui, ó. O Miranha... Miranha Besouro, né. Miranha Besouro. Deixa eu ver... Olha, tem meio que poucas opções aqui para os óculos do Miranha, hein. Tem essa opção aqui. Tem essa opção aqui, ó. Na verdade, isso aí fica bem bacana, porque fica legal. Tem esse aqui, tem esse aqui também, né. Esse aí também ficou legal, ó. Esse aqui fica muito bom. E esse aqui fica melhor ainda. Só que eu teria que achar um olho bem branco para colocar ali dentro. Se bem que assim também engana, gente. Engana bem, hein. Engana bem assim. Olha, estou confuso agora. Esse aí ficou bacana. Esse aqui ficou... Ficou médio. E esse aqui ficou interessante. Eu acho que o melhor, na verdade, seria esse aqui, ó. Porque ele vai ficar com o olho... Nossa, na verdade, esse aí já está do jeito que eu quero. Já está do jeito que eu quero. Quer ver? É isso aí, garoto. Já está do jeito que eu quero ali, né. Não está 100%. Não dá para fazer 100%, né, gente. Deixa eu só confirmar se aqui no jogo tem alguma coisa parecida com os óculos do Miranha. Também não tem a boca. São muitas coisas de uma vez. Eu acho que talvez não tenha tudo isso. Teria que ter todas essas características, né. Mas acho que não tem, não, gente. Acho que dificilmente vai ter. Mas vamos checar mesmo assim. Só para, né, ter certeza do personagem que eu estou fazendo. Inclusive, esse aqui, ó. Olha, um rosto legal para fazer uns monstrangos aí, hein. Uns rostos legais aqui para fazer uns monstrangos. É... Tá. É, com certeza não vai ter, gente. É só, realmente, só para conferir. Só para ter certeza. Realmente, não vai ter melhor do que esse. É, confirmado. Não vai ter melhor do que esse. Esse aí é o melhor rosto, com o melhor óculos que eu acho que eu achei no momento. E vamos lá colocar o restante dos acessórios. O Miranha tem aquela touca, né. Aquela touca dele virada para trás. Eu não sei se tem aqui. Lenço de rosto, máscara. Tem o Cascol. Pode até simular aí a touca dele. Mas eu lembro que tinha uma touca, cara. Eu lembro que tinha uma touca aqui. Será que é aqui que fica? Não. Caraca, sério, gente. Aqui, ó. Não, tem sim, ó. Capuz, tá vendo? Eu não tô ficando louco. Eu não tô ficando doido. Né, eu tô doente, mas eu tô ficando doido. Olha lá, tá vendo? Tem um capuz. Bem maneiro. Então vai ficar legal esse Miranha aí, caseiro, hein. Vai ficar legal, hein. Inclusive, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Se você for não por aqui, se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho da notificação, muito importante. Me segue no Instagram. Vamos lá, só tô pegando as cores aqui do Miranha. Já vou pintar o braço dele. Que é uma cor única, né? Um azul bem clarinho. Deixa eu ver se tem esse azul aqui. Olha, eu acho que seria esse azul aí ser o melhor, viu? Porque não vai ter outro melhor, não. Tem esse outro azul um pouquinho mais escuro. Se bem que esse escuro aqui tá até um pouco melhor. Acho que eu vou manter esse escuro aí que tá um pouco melhor, gente. Esse escuro aí tá... Me convenceu mais. Ok. Já vou pintar aqui as pernas dele também pra mim não perder esta cor escura. Justo garoto e a bota vermelha. Cadê a bota vermelha? Muito bem. Ok. E a cintura dele também é toda azul. Vamos lá, então. Que é este azul aqui. Ok. Agora fica faltando a mão, que é vermelha. É bem simples de criar esse Miranha aí. O Miranha é caseiro, né? Mão vermelha. E agora a parte do traje do corpo. Que eu acho que não vai ter nada parecido com o Miranha. Mas a gente vai tentar. Vou ver aqui primeiro no corpo padrão do jogo. Tudo vermelho, né? E daria pra colocar aqui um desenho de Miranha se tivesse o Miranha aqui. Mas não tem o Miranha aqui, então... Vai ficar faltando o Miranha aí. O símbolo do Miranha, né? Dá pra colocar esse aqui, preto. Talvez pra enganar ele que é o símbolo do Miranha. O símbolo do Flash também. Não, esses símbolos aí não vão ficar legal, não. Tinha que ser o símbolo do Homem-Aranha mesmo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Nos corpos pré-moldados aqui do jogo. Ver se a gente consegue uma opção um pouquinho melhor. Não é que já tá basicamente feito aí o Homem-Aranha, né? Já tá pronto. Só que eu quero caprichar um pouquinho mais, gente. Um pouquinho mais, né? Dá pra caprichar um pouquinho mais. Então vamos lá. Primeiro, eu queria que tivesse um zíper aqui. Porque a roupa do Miranha tem um zíper. E talvez, se possível, o símbolo de alguma coisa que lembre a aranha no peito do Miranha, né? Não sei se vai ter. Provavelmente, acho que não, gente, né? A melhor opção realmente vai ser só pintar de vermelho. Vai tá ótimo. Mas vamos tentar, né? Tentar não custa nada. Vamos ver. Com cautela. Não esquece de deixar o seu like aí. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês doente, né? Eu sei que não é obrigação, né? Não tenho obrigação de gravar vídeo pra vocês. Mas é bom gravar porque senão vocês ficam com saudade. Eu fico com saudade de gravar. Olha só. E esse traje aí, apesar de não ser igual o traje do Aranha, já me deixou com o visual bem melhor. Por quê? Porque deixar só a cor, só a cor do traje, gente, pra mim fica sem graça. Eu gosto de ter uns detalhezinhos ali, ó. E esse aí tem os detalhes de realmente um casaco, né? Aqueles casacos de adolescente ali com... Como é que eu posso falar? É... Com elástico ali perto da cintura dele. Tem uns bolsos, né? Tem uns bolsos ali no casaco. Ficou bem bacaninha. E ainda tem o azul ali de quebra que combina com a cor do Miranha. Dá pra enganar ali, né? Dá pra relevar esse azul aí. Ficou bacana. Eu gostei. Então, o traje de quem? Darla Dudley. Dudley. É o traje da Darla. Vamos guardar na mente que o traje que combinou aí até o momento é o traje da Darla, tá? E se a gente precisar voltar atrás aí, vai estar ele aí. Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. Pode ser que tenha coisas melhores. Sempre bom conferir tudo. Ah... Deixa eu me ver. Continuar vendo. Esse aqui acho que não, porque vai ficar branco ali. Não vai ficar... Tem o zíper, do jeito que eu queria. Mas esse bolso aqui e esses negócios aqui em cima da gola, da camisa, e o branco também, já não me convenceu. Entendeu? Eu prefiro da... Eu prefiro da Darla. O da Darla lá, pra mim, ficou melhor. Por enquanto. Vamos continuar tentando aqui, né? Continuar tentando. Pode ser que a gente consiga alguma coisa legal aí. E a minha voz ainda tá cansada, gente. Então, talvez eu acabe... Talvez tossindo um pouquinho ainda no vídeo, né? Minha voz ainda está cansada. Ainda não estou 100%. Eu diria que eu já estou aí uns 80% bem. Ainda falta mais 20% pra ser curado. E aí eu consigo voltar com energia total pra vocês nos vídeos, tá? Vamos lá. Olha. Tá quase acabando as nossas opções. Até o momento, aquele lá da Darla, pra mim, é o melhor. Certo. Aquele lá da Darla, pra mim, é o campeão aqui disparado, né? Deixa eu até colocar aqui no canto dele. É Darla, Darla, Darla. Aqui, ó. Darla Dudley, né? Dudley. Sei lá como é que fala. Esse aí, pra mim, foi o que melhor combinou aí com o Miranha, gente. Na minha opinião. Miranha tá pronto. Já tá feito, né? É só isso, basicamente. Capuz. As partes ali azul. Aquele óculos dele improvisado que ele fez, né? Deixa eu até colocar o visual dele um pouco mais próximo ali, ó. Isso, ó. Ficou bem perto, tá vendo? Miranha, traje caseiro, cara. Que maneiro, ó. Ficou maneirão, maneirão. Deixa eu ver a parte de trás. Ficou bacana, cara. Ficou bacana. Gostei. Vamos lá. E agora vamos colocar os poderes do Miranha, né? Então tá. Poderes é aqui nas habilidades, né? Primeiro, ele não vai poder ficar grandão, obviamente. Eu vou colocar pra ele o hiper salto, porque Miranha tem o hiper salto lá com as teias. Porém, aqui não tem a opção de ficar planando com as teias. Então, deixa eu ver que eu posso colocar nesse lugar aí. Poderia colocar planagem pra simbolizar que ele tá planando com as teias, mas eu acho que não ia ficar muito legal. Ia ficar meio esquisito. Então, o que eu tô pensando em fazer é colocar o pulo duplo normal. Tipo, um pulo duplo normal, entendeu? Talvez meio acrobata, assim, meio Miranha, né? Tipo esse aí. É o que vai ter, gente. Infelizmente, não tem as teias aqui, né? Vamos aqui na habilidade passiva também, ó. Camuflagem. Não. O Homem-Aranha, até onde eu sei, não tem camuflagem. Proteção de perigo, se eu não me engano, também não tem. Iluminação, não tem. Grafite, pode até ser. Dependendo se for o Miles Morales, ele tem a opção de grafite, né? Rastreamento, sim, porque o Miranha, ele tem a opção de habilidade, né? De rastrear os seus inimigos, rastrear as coisas. Eu acho que eu vou colocar o vermelho aqui na cor dele. Vai ficar melhor. Se bem que ficou tudo vermelho. É melhor o branco não ficar cor nenhuma. O branco, eu acho que o preto não fica cor nenhuma, ó. Tá vendo? É melhor que não fica cor nenhuma estranha na hora que for usar a habilidade, né? Raios X, não. Opa, calma aí. Ok, raio X, não. Comandar capangas, não. Reflexão de feixes, não. Clorocinese, não. Superforça, sim. O Homem-Aranha tem superforça. Quebrar a parede, sim. Escalar a parede, sim, né? Afinal, ele é Homem-Aranha. Telecinese, não. Não faz sentido. Acrobata, sim. Controle de mente, não. Tecnologia, sim. E gancho, sim. Porque aí vai simbolizar a teia dele, né? No caso, eu vou até colocar... Vou colocar essa cordinha aqui, que já é própria do Homem-Aranha dos outros jogos, né? Não foi essa que eu coloquei, não. Isso, foi essa que eu coloquei, ó. Tava errado lá, né? Aqui, acho que é a cor da arma. A cor da arma, posso colocar, sei lá, talvez uma cor azul aqui. Cor do Homem-Aranha, né? É, acho que foi bacana. Não, é esse aqui. Esse aqui ficou melhor. É. Vai ser esse aí. Então, tá. Ele tem um gancho, né? Que vai simbolizar ali a teia dele. Agora, aqui no X. Eu acho que eu vou colocar ele só pra bater. Né? Eu quero que ele bata. E com o B eu vou colocar, tipo, como se fossem as teias nele, né? Eu vou até tirar aqui todas as habilidades que ele tiver no X. E aqui no B eu vou colocar as teias dele. Tipo, simbolizando as teias, né? Como se você conseguisse atirar as teias dele. Vai lançar das duas mãos. Essa teia aí. Uma teia ficcional, que não tem teia de verdade, né? Assim, ó. Algo básico, ó. Tiro a teia. Comum. Tranquilo. Padrão. Cor branca, né? A teia dele. Vai ter opção de mirar. Vai ter opção de mirar. Vou colocar a opção de mirar dessa vez. E o tipo de dano, olha, tem que ser dano comum, gente. Como não tem dano comum, vai ser um dano de explosivo. É a única coisa aí que me veio pela mente, né? Pensando no tipo de explosão. Segurando o B, eu já não posso colocar nada, porque senão ele perde a opção de mirar lá com a teia, né? Então, talvez não seja uma boa opção. Deixa eu ver. Se eu fosse colocar alguma coisa, ó. Ele teria o raio, teria ataque de explosão, bumerangue, modo destruição, investida. Nenhum desses vai ficar legal com ele. Então, realmente, eu vou deixar a opção de mirar. Vai ficar bem basicão as habilidades do miranha, né? Miranha caseiro. E está pronto o personagem, gente. Está pronto. Vamos lá, agora, testá-lo no mundo aberto, né? Ficou bacana o meu miranha aí, ó. Vamos lá, vamos sair daqui. Vamos embora. Lembrando de você deixar um like, né? Deixar o like aí embaixo para eu saber que você está gostando do vídeo. Apoiar o vídeo aí que eu estou gravando mesmo doente para vocês. Vai ser a minha desculpa para ganhar like. Deixa o like. Se inscreve no canal se for não por aqui. Ativa o sininho da notificação. Até você que é inscrito, ativa o sininho. E me segue no Instagram. Olha lá o miranha traje caseiro. Não ficou 100%, né? Como vocês estão vendo. Mas eu acho que ficou bem bacana. Talvez até melhor do que a... Desculpa aí, GD. Eu acho que ficou até melhor que a sua versão, cara. Ficou muito bacana, viu? Ficou muito legal. Gostei da minha versão. Tem até os detalhes ali no uniforme dele. Né? Ficou bacana. Tem o capuz. Tem ali o óculos. Tem ali as partes da manga da... Da manga longa ali da... Da... Do capuz que ele está usando azul. Tem a calça azul com vermelho lá. Botinha vermelha. Muito maneiro. Ele pode bater. Ele pode dar um pulo duplo. Ele tem um hiper salto. Hiper salto do miranha. Ele pode atirar as teias ficcionais aí. Porque não são teias de verdade, né? Pode atirar umas teias. Segurando o B. Ele pode mirar com essas teias aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu não coloquei nada no... Segurar o B, ó. Porque ele pode mirar com a teia. Pode atirar em vários alvos ao mesmo tempo. Afinal, ele é um miranha, né? Muito bem. E tem outras opções aí que... Não vão aparecer agora porque são habilidades passivas, né? Olha lá o miranha. Dá uma cambalhota no chão. Maneiro, né? Bom, pessoal. Comenta aí embaixo o que você achou do meu Homem-Aranha traje caseiro de volta ao lar. Eu até poderia fazer o Homem-Aranha de volta... Não. Longe de casa. Aquele traje escuro dele lá. O traje stealth. Mas eu acho que não saiu imagens suficientes para eu ter os detalhes. É porque assim, gente. Tem youtubers que gravam Lego também. Canais que gravam Lego. Que fazem mods como eu. Canais americanos, principalmente, fazem muitos mods, né? Muitos mods legais e estão de parabéns. Que eles saem alguma coisa de algum filme novo da Marvel, principalmente, né? Marvel, Odyssey. Eles fazem o mod já quase que na sequência. Eu não faço isso porque eu gosto de ter os detalhes do uniforme, do traje, do personagem para estar fazendo o mais próximo possível do personagem real lá do filme, né? Já tem canais aí que improvisam. Dá uma improvisada. Fica bacana. Fica legal. Tem todo o meu respeito porque fica muito legal. Mas eu gosto de fazer o mais próximo possível, né? Por isso que eu ainda não fiz o Homem-Aranha, aquele traje negro dele lá, o traje stealth. O novo traje também negro dele lá do Monge de Casa. E outros trajes aí, né? De outros filmes da Marvel que eu ainda não fiz, né? Inclusive, um traje que eu quero fazer muito, cara. Que eu quero fazer muito é o do Capitão do Vingadores Ultimato. Que aquele traje dele tá lindo demais, cara. Tá, ó. Como é que fala? É, chuchu beleza, né? Tá lindo demais aquele traje dele, cara. Com aquelas escamas lá. Nossa, ficou... O traje do Capitão América no Ultimato ficou lindo demais, gente. Ficou lindo demais. Eu quero fazer aquele traje lá, só que com mod, né? Quero desenhar aquele traje lá. Vai ficar bem maneiro. Então, se você quer ver tudo isso aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho embaixo. Deixa o seu like. Me segue lá no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu. Tchau.